E aí galera, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as skins de CSGO que eu já vendi durante esses últimos anos. Eu sou fã demais de CSGO, principalmente das skins e acho que algumas pessoas tem dúvida de como é que faz pra vender as suas skins de CSGO e transformar elas em dinheiro. Quando eu comecei a colecionar skins eu também tinha essa dúvida, por isso que eu fiquei por muito tempo acumulando skins no inventário sem vender nenhuma. E o que eu aprendi com isso é que as skins valorizam e valorizam demais, só que você também tem que saber a hora de vender. Então nesse vídeo eu vou ensinar tudo pra vocês, falar aí os principais sites que eu usei durante os últimos anos pra vender as minhas skins de CSGO e também vou mostrar aí detalhadamente, contando cada centavo, quantos reais eu já consegui vender no skin de CSGO. Primeiro vamos falar rapidamente do meu inventário. Meu inventário vive mudando e tem vários vídeos na internet de vários youtubers aí que já fizeram reagindo a todos os itens do meu inventário. E eu achei bem legal alguns vídeos, tô pensando inclusive a fazer um vídeo meu reagindo a todos esses outros vídeos. O que vocês acham? Eu soltei há um tempo no meu canal um vídeo aí atualizado do meu inventário quando ele tava valendo uns duzentos e poucos mil reais. E agora ele já mudou porque eu vivo vendendo e comprando skins, porque eu faço investimentos e eu vejo as skins de CSGO como criptomoedas. Resumindo o que são criptomoedas, são moedas virtuais como o Bitcoin, você já deve ter ouvido falar do Bitcoin e não existe só o Bitcoin. Se eu entrei em algum site e mostrar aqui pra vocês agora, vocês vão ver que tem milhares de moedas. Eu não vou fazer isso porque tem milhares de moedas, então nem precisa ir lá. Mas eu vou falar por exemplo três moedas bem conhecidas, o Bitcoin, o Ethereum e o Ripple. Vamos colocar aí que essas três moedas são três skins de CSGO, por exemplo. Vamos colocar aí que o Bitcoin é uma carambit rubi, né, uma skin muito, muito, muito rara. A gente pode colocar aí que, sei lá, o Ethereum é uma Dragon Lore e o Ripple é simplesmente uma Medusa, tá? Que são armas muito fodas, mas vocês entenderam. Então cada arma de CSGO é como se fosse uma cripto, uma moeda. E ela tem o quê? Demanda, oferta e procura. Ou seja, o preço dessas skins, conforme o tempo vai passando, vai subindo ou descendo. Assim como uma moeda, assim como o dólar, assim como, sei lá, o ouro ou algum ativo, alguma ação da bolsa, alguma coisa assim. Com isso em mente, o que a gente pode fazer? A gente pode colecionar os itens que a gente sabe que vai valorizar. E é por isso que no inventário, durante um tempo, eu tinha cerca de 20 House e 20 Dragon Lores. Aí você me pergunta, por que você não tem essas skins até hoje? E aí que tá o ponto? Elas já valorizaram o suficiente e eu achei que era o horário certo de vender elas pra pegar essa grana e investir em outro lugar que vai lucrar mais durante o tempo. Porque talvez suas skins já chegaram no teto ou bem perto do teto. E esse é um dos motivos que eu já tive um inventário aí mais caro do Brasil por muito tempo. Eu já tive o segundo mais caro do mundo também, em uma época. E não durou muito, por quê? Porque eu vi que, às vezes, valia mais a pena eu tirar esse dinheiro, porque as skins não iam valorizar mais. E aplicar em outro lugar. Assim como eu também já fiz umas coisas bem loucas, tipo, comprar três Titan Rolo lá da Open Skins. Um dia eu gastei 9 mil dólares fazendo isso. E compensou, porque depois eu fiz uma troca por esses três, é, Catowice Rolo. E eu peguei umas 15 Dragon Lores. Então, assim, mano. A minha carreira no YouTube, ela sempre esteve junto aí da minha carreira, digamos assim, como um colecionador de skins de CSGO. E eu fiz muita, muita, muita coisa durante esses últimos anos. E eu vou mostrar pra vocês todas as vendas. Eu não vou mostrar nenhuma troca que eu fiz, nenhuma retirada de skins de sites, etc. Eu vou simplesmente mostrar pra vocês o tanto que eu vendi das minhas skins de CSGO. E em um vídeo a parte, se vocês quiserem, eu mostro o meu inventário atualizado, porque eu tô mudando algumas coisas nele. E hoje ele tá valendo aí em perto de, sei lá, uns 140 mil reais. Mas, galera, vamos pro que interessa, que não é o quanto eu tenho em skins. E sim o quanto que eu já vendi em skins. Porque vocês entendem quando eu digo que se eu vendi uma skin, eu transformei ela em dinheiro. Eu peguei esse dinheiro e eu fiz alguma coisa com esse dinheiro. Investi em alguma coisa, comprei alguma parada. Então, assim, vou mostrar o tanto que eu já vendi. Eu tô louco pra fazer isso, sinceramente. Eu tô muito, muito, muito curioso. E agora eu vou compartilhar aqui a tela do meu PC com vocês. Beleza, pessoal, vocês estão vendo a minha tela. E eu vou mostrar pra vocês os dois sites que eu usei pra vender as minhas skins durante os últimos anos, tá? O primeiro é o BitSkins e o segundo é o Opskins. Eu vou deixar o link também aí na descrição. Eles não estão patrocinando esse vídeo nem nada. E eu já usei aqui dois inventários diferentes no BitSkins. E eu só usei um inventário no Opskins. Porque eu vendi lá durante aquela época que não tinha os sete dias de trade ban. Aquele dia lá que... Não quero nem comentar se aquele dia. Ué? Bom, o dia que as skins receberam o trade ban, como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu tô vendendo algumas armas aqui que o cara só vai poder retirar ela do site daqui dois dias. Então, é o que a Steam matou, né, mano? Matou todo mundo com essa porra. Resumindo. Depois daquela época, eles ainda baniram todas as contas do Opskins. Eu perdi uma grana lá também por causa disso. E parei de usar o Opskins permanentemente e vim pro BitSkins. Então, vamos começar aqui com o BitSkins, tá? Essa daqui é a minha conta primária. Depois eu mostro a minha Smurf. Ou seja, temos algumas skins aqui à venda. Vocês podem ver que são skins que eu não gosto muito, tá ligado? Algum que eu não tava usando. Tô usando uma outra lá, aquela Akibara. M4 que eu não uso porque eu só uso a HAL. A K47 eu tô usando mais a Asimov. Ou outra, a Imperatriz, tá ligado? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, tudo o que eu já vendi. Tipo assim, o histórico de item por item que eu vendi durante esses últimos anos. Começando aqui no BitSkins e depois passando pro Opskins. Primeiro pra gente fazer uma conta rápida. E depois pra eu ensinar a vocês como é que faz pra você investir no seu inventário do CSGO. Pra você não ficar simplesmente usando itens lá e não sabendo se eles vão valorizar ou se eles vão desvalorizar. Tem como a gente analisar um gráfico? Vou mostrar rapidamente pra vocês, só pra vocês entenderem. Por exemplo, é uma arma aí que a gente recebeu na caixa CS20 do CSGO. E o preço dela foi bem interessante, tá? A FAMAS Commemoration, que lembra bastante a FAMAS Dragon Lore. Aqui tem a voz de protagonismo. A ALP Dragon Lore. Então, ó, vamos dar uma olhada rápida nesse gráfico aqui, tá? A gente tá olhando aqui no preço da Steam, beleza? Então, quando essa FAMAS foi lançada, a primeira venda aqui foi 27 dólares. Dei uma olhada como que esse gráfico subiu. Foi parar em 37, rapidão, tá ligado? Novamente subiu, veio parar em 40 dólares. E olha a queda de preço que essa skin deu. De novo, de volta aqui pra 20 dólares. Ou seja, isso aqui não parece o gráfico de uma ação ou de uma criptomoeda? Porque, novamente, daqui a pouco, ó, essa skin voltou a subir. Agora tá aí a 27 dólares. Então, assim, tem que saber a hora de comprar e a hora de vender, tá ligado? Se eu tivesse comprado no primeiro dia, eu tinha que ter vendido aqui a 40 dólares. Se eu fosse comprar no primeiro dia, segurar essa porra por meses e vender por menos, eu ia tá perdendo dinheiro. Vocês entendem por que que algumas skins eu tive que vender, não tive escolha? Ela ia parar de valorizar ou cair, que é pior ainda, tá ligado? Então, esperto foi quem comprou no começo e vendeu aqui no meio. Ou quem viu essa queda e comprou ela e tá segurando pra ela subir novamente e vender lá em cima. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu acho que vocês estão curiosos pra saber o número exato de reais e centavos que eu consegui vender durante esse tempo todo, as skins aí. Então, eu vou fazer uma conta, tá? Eu vou pegar tudo que tem aqui no BitSkins e tudo que tem no OpSkins. Aqui é um pouco mais complicado, tem que somar um por um. OpSkins já tá lá tudo de uma vez. E a gente vai usar a calculadora e vai ver exatamente quanto de grana que eu lucrei vendendo minhas skins aí de CSGO, beleza? Então, eu vou começar a fazer as contas aqui. E quando tiver lá embaixo, a gente volta. Pessoal, só um pause aqui. Tô em 385 dólares, tá? Essas skins que estão em verde aqui, é as que ainda não vendeu. Mas daqui a pouco elas vendem. Já tô contando aqui que eu não vou ficar retirando elas aqui não, que vai dar mais trabalho. Chegamos aqui na hora que eu queria que vocês vissem, tá? Olha essa venda, olha essa venda. StatTrek M4A4 How, Factory New, 2.900 dólares, tá? Uma skin. E eu deixei ela valorizar por anos, porque eu tinha duas iguais. E aí, um certo dia, eu falei, chega dessa porra, vamos vender. Outra coisa aqui embaixo que aconteceu, ó. 4 Alpe Dragon Lore, Factory New. Quanto cada uma? 2.099 dólares. No caso, essas de 2.099 tinham float um pouquinho menor. E as de 2.000 dólares tinham float padrão. Mas olha só como que eu segurei, cara. Se eu for mostrar o gráfico pra vocês, vocês não vão acreditar. A Dragon Lore, uma época, ela custava só o quê? 1.500 reais. Ela não custava muita coisa não, tá ligado? Aí depois que ela começou a dar uma valorizada. Ou seja, tá numa linha reta praticamente, não vai subir muito. E eu vendi porque não precisava mais ter várias. Vou terminar aqui as contas e aí a gente vê quanto que deu aqui nessa primeira leva. Beleza, galera. A gente terminou aqui. A primeira página deu 11.582 dólares. Vamos pra segunda. Terminamos aqui a segunda página, galera. E deu 12.000 dólares, 141. Eu vou copiar isso daqui. E basicamente isso aqui é o que eu vendi, tá? De skin CSGO na minha conta principal no BitSkins. Eu também vou mostrar pra vocês, aproveitando aqui, algumas skins que eu vendi que não são de CSGO. Por quê? Às vezes eu não tava afim de retirar do site skin CS porque ia ter o 3GB de 7 dias. Eu simplesmente pegava skin de Dota ou de outro jogo, Z1BR. Essas porra louca aqui que tem Rust, PUBG. Então, mano, tem umas vendinhas aqui também nessa conta de Dota. Nem tem muito nessa conta. Tem aqui uma Dragon Cloud 480, outra de 96. Deixa eu ver tudo aqui. Bom, deu mais aí, sei lá, uns 600, 700 dólares. E nessa conta aqui, então, foi isso que a gente conseguiu. Vou colocar no bloco de nota pra não me perder. Beleza, pessoal. Antes de eu mostrar pra vocês no OP Skins, eu vou mostrar agora a minha Smurf do BitSkins. Então, essa Smurf aqui tá com o nome de Alpino, mano. Porque, às vezes, eu quero jogar um matchmake sem ser percebido e eu troco o nome dela. E a gente tem uma grana aqui que eu tô segurando. Acho que eu vou fazer um tutorial depois pra Ethereum ou Bitcoin. Não sei se eu tô pensando ainda. E a gente tem aqui alguns itens também à venda. Tem uma K-Empress, Minimoware que eu não tava usando, P250. Eu decidi zerar esse inventário aqui que eu vou, em breve, talvez, fazer uma série montando o inventário do zero. Então, eu vou vender tudo o que tem aqui. Inclusive, tem umas paradas pra vender que eu não vendi ainda. Vamos aqui fazer a mesma coisa, tá? Vamos aqui no histórico de itens. E, dessa vez aqui, eu vou ter que dar uma agilizada, velho. Porque, mano, tem páginas e páginas. Teve umas vezes que eu vendi, tipo, assim, um milhão de skins que não custava nem um dólar cada. Mas, quando você vai fazer as contas, mano, você tá com muito skin à toa no seu inventário, tá ligado? Tipo, olha isso aqui, mano. Tava com um monte de, sei lá, chave. Um monte de skin bosta, tá ligado? Tem várias e várias e várias páginas aqui nessa porra. Eu nem sei quantas páginas vai ter. Vamos fazer as contas aqui. Vamos dar um corte. Daqui a pouco eu vou ver. 14 páginas. Também acho que tem uns de Dota também. Nossa, quantas páginas de Dota tem isso aqui, velho? Duas, três, quatro. E acho que eu ainda vendi outra skin de outro jogo Rust também, velho. Peguei uma leva aí de umas skins de Rust. Mó aleatória. Pessoal, finalmente consegui terminar essa outra conta aqui. Ela foi um pouco mais demorada porque tinha umas skins que eu já vendi de Dota. Tinha umas skins também aqui, acho que de Rust, que eu tinha vendido e tal. Então demorou um pouco, não tinha só skins de CS. Também muita skin picotada, muita chave, tá ligado? Então demorou um pouco mais. Deu 5.329. Vou colocar aqui. Então 12.978 mais 5.329 dólares. Isso aqui do BitSkins. Agora vamos dar uma olhada lá no Opskins, beleza? Bom, então como eu disse aí, durante o começo, tá? O que eu mais fiz foi vender lá no Opskins. Porque era o site mais famoso. O BitSkins nem era tão conhecido assim. Porém, até um dia, o Opskins foi banido e pararam de poder comercializar skins de CSGO. Aí eu tive que trocar para o BitSkins, entendeu? Mas agora eu vou mostrar para vocês o Opskins. E eles voltaram a aceitar as skins de CSGO. Você pode voltar a comprar e vender lá skins de CSGO. Se eu recomendo, não sei. Nunca mais comprei lá e nunca mais vendi lá. Eu só uso hoje em dia o BitSkins. Só que a gente vai mostrar para vocês aqui o Opskins. E eu já vou clicar aqui. Vocês já vão ver de cara o valor em itens que eu já vendi aqui no Opskins. Porque eles já mostram de uma vez. E aí eu vou dar uma fuçada aqui no site. E vamos ver se a gente consegue encontrar quais os itens que a gente já vendeu lá. Se preparem e vamos para o Opskins, meus amigos. Foi aqui que eu fiz a festa, beleza? Estamos no Opskins. É só eu subir um pouquinho que eu vou mostrar para vocês aí o valor que eu já vendi. Deixa eu conseguir só ver aqui, mano. Se eu já tenho aqui o histórico de itens, beleza? Bom, pessoal. Então, olha só as páginas que a gente tem aqui, tá ligado? Isso aqui é o tanto de item que eu já vendi, ó, mano. Um monte de M9 Doppler, não sei o quê, Gutknife, AK-47. Já, já a gente pode olhar página por página aqui, tá? Para ver exatamente os itens que eu vendi aqui no Opskins e por quanto. Mas antes, vamos vir aqui no inventário. E vamos vir na conta mostrar para vocês o valor em dólar que eu já vendi em skins aqui. Se preparem. 1, 2, 3 e... Tá aqui, galera. Foram 922 skins vendidas, 164.655 dólares. Foi isso daqui que eu vendi no Opskins. Bom, vamos colocar aqui do lado Opskins 164. Óbvio que o site comeu aqui quase 10 mil dólares de taxa. Inclusive, esse site aqui é bem desgraçado. Eu tinha que comprar, toda vez que eu ia vender algum skin, tinha que comprar essas porras aqui por 10 dólares só para eles me cobrarem menos porcentagem. Dava para comprar um carro com essas taxas? Dava. Fazer o quê? Fazer o quê? Aqui eu também comprei bastante item. Tem 457 compras. Valor aqui de 20 mil dólares. Deixa eu só ver quanto que vale isso em reais. Ó, já comprei no Opskins 87 mil reais em skins de CSGO, né? Que eu comprei realmente. E uma compra que eu fiz aqui, eu quero ver se vai aparecer. Eu acho que eu consigo encontrar. Essa daqui foi uma das compras mais fodas que eu já fiz na minha vida. E elas estão aqui, pessoal. Dá só uma olhadinha no que o menino aqui comprou em 2017. Tinha um dia que tinham três adesivos desses no Opskins e eu comprei os três. Eu comprei eles por 1.900 dólares. No dia seguinte, como eu não tinha mais nenhum, eu vi que o preço já estava 3 mil dólares. Porque chegou um maluco lá e anunciou e vendeu, mano. Então, assim, eu fiz muito lucro em questão de um dia. Nessa época aqui também que eu comprei uma das skins que mais valorizou de todas do meu inventário. Que eu mostrei pra vocês ali que foi vendida por 2.900 dólares. E tá aqui ela, ó. StatTrek M4x4 How Factor New. Olha só o preço que eu paguei, galera. 1.849 dólares. Ou seja, 1.000 dólares de lucro. E eu comprei ela em 2016. Faz muito, muito, muito tempo. Então, assim, realmente eu esperei bastante. E eu vendi na hora que eu achei que era certo. Porque hoje em dia nem se acha mais dessas porra pra comprar e nem pra vender. Então, galera, eu também vou mostrar pra vocês aqui as vendas que eu fiz no OP skins, tá? Comprei muita skin bacana, é claro. Também fiz muitas vendas bacanas. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês todas. Antes, vamos só fazer uma coisinha que eu acho que vocês estão curiosos. Vamos pegar esses três números. Vamos somar eles. Vamos ver a cotação do dólar hoje, que eu acho que é 4,20. E vamos fazer as contas de quanto que eu já vendi em skins de CSGO. Então, a gente tem 12.968 do primeiro inventário do Beat Skins. A gente tem 5.329 do segundo inventário do Beat Skins. E a gente tem... Eu vou colocar o valor com taxas mesmo, tá? Ignorem isso aqui, mano. Eu não vou ficar contando taxa aqui, não sei o quê. É o tanto que eu vendi, tá ligado? Se veio pro meu bolso pouquinho a menos, foda-se. 164, 655,95. Pimba! Bom, o valor vendido de skins aí, soma tudo, deu 182 mil dólares, 953 e 18 cents. Vamos pegar esse valor aqui. Vamos fazer as contas agora. Eu não vou nem fazer as contas, que é boice. Taca aqui. Isso aqui com cifrão em dólar, em reais. Pimba! Não deu. Conseguimos, galera. Bom, então, aproximadamente 767 mil 763 reais. É isso. Foi o tanto que eu vendi em skins de CSGO. E, galera, é com esse valor que eu acho que a gente chega no ápice desse vídeo. Acho que o que vocês têm que entender é o seguinte. O importante não é que eu tenho 150 mil reais em skins hoje. O importante é que eu já vendi 700 mil reais em skins. Peguei esse dinheiro, tirei pra dólar ou cripto, tirei pra reais e fiz investimentos. Então, vocês conseguem chegar num nível, num patamar absurdo quando você vende skins de CSGO. Porque você não tá vendendo um produto por reais, você tá vendendo um produto por dólar. Essa é a grande vantagem de quem tem o dólar na mão. Porque toda vez que o dólar sobe por especulação, ou por algum boato, ou por alguma merda que o Trump faz, a guerra dos Estados Unidos contra a China, ou Bolsonaro, ou Lula, qualquer merda que acontece no Brasil, a bolsa cai e o dólar sobe. Por isso que é tão foda ter skins de CSGO. Porque você tá com dólar na tua conta. Você tá com dólar no seu inventário. É a mesma coisa que você pegar a sua carteira e encher ela de dólar. Você tá entendendo? Você colocar a sua grana no seu inventário de CSGO, eu vou falar aqui de verdade. É melhor do que você tá com essa grana na sua conta corrente. Ou então é melhor ainda do que você tá com essa grana aplicada no Selic, por exemplo. Eu não tô brincando. Vocês viram ali, cara. Vamos fazer umas contas? Eu peguei uma arma por 1.900 dólares e vendi ela por 2.900. Ou seja, isso aqui dá pra gente uma valorização de 52%. Se eu fizer 1.900 vezes 1.52, ele vai parar na casa ali dos 2.900. Ou seja, 50% de lucro. Você não consegue 50% de lucro nem construindo uma casa e vendendo ela. Mentira. Na real, talvez eu fui muito precipitado. Você consegue, mas tem que ser uma casa foda. Porque se você for fazer uma casa mediana, sem investir e tal, acho que 50% de lucro é difícil de você conseguir. Se você comprar uma pena planta pra você ter 50% de lucro, vai demorar um tempo, meu parceiro. Então assim, galera. Esse outro adesivo também é muito interessante porque olha quanto que essa porra vale. 7.500 reais, velho. Teve gente que comprou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 170 reais. Agora eu vou botar pra vocês dois gráficos na tela. Quero que vocês comparem. Na esquerda, nós temos o gráfico aqui do Titan Rolo, Catowice 2014. Na direita, nós temos o gráfico do Bitcoin. Agora, notem que essa porra aqui, alguém muito louco vendeu esse adesivo por 350 reais. Sem querer. Quando deveria ter colocado pra vender? Por 3.524. E o cara fez uma cagada do caramba. Não sei o que deu na cabeça dele. Se vocês ignorarem essa queda aqui, que foi um erro, olha como que essa porra valorizou, meu irmão. Tava 1.600 reais, o bagulho foi pra 7.000. Sendo que no começo tava sem conta. Ó o Bitcoin. O bagulho começou o quê? O bagulho começou 100 dólares, fi. 100 dólares e foi pra 20 mil. Então assim, de 100 pra 20 mil e de 100 reais pra 8 mil reais é parecido. Vocês estão vendo? Óbvio que a gente tá falando aqui em dólares. 100 dólares e 20 mil dólares. Aqui a gente tá falando de quê? 100 reais, 8 mil reais. Mas assim, aqui valorizou 20 vezes. Aqui valorizou 8, tá ligado? O problema do Bitcoin é, essa porra caiu lá embaixo em 3 mil dólares. Agora, essa queda aqui não é igual do Bitcoin ali, só que foi um erro. Essa porra desse adesivo, vou pegar em outro site. Primeiramente, olha o preço que tá sendo comercializado hoje. 12 mil dólares, cara. Como assim, velho? Meu Deus do céu, mano. Um cara pagou 10 mil dólares nesse adesivo, velho. 10 mil dólares essa porra tá valendo. Nossa, mano. Galera, o vídeo de hoje acaba por aqui. E, mano, só o que eu queria falar pra vocês também. Esse adesivo, ele vende um por mês. E agora faz um mês que não vende. E tipo assim, o bagulho vende quase nunca. Vocês estão entendendo? A liquidez desse adesivo é tão baixa, tão baixa, tão baixa. Não tem mais adesivo. Que o preço dele dispara e também ninguém consegue comprar. E agora eu tô suando, porque eu devia ter guardado um desse e anunciado essa porra 11 mil dólares. Então vamos fazer o nosso novo inventário de CSGO. Só com skins aí que vão valorizar. E eu já quero as skins novas. Já quero, tipo assim, as paradas insanas, tá ligado? Eu tô suando, viado. E bom, galera. Acho que esse daqui é o fim desse vídeo. Foi um videozão aí pra vocês, tá? Mostrei tudo. Mostrei, abriu o jogo, tá ligado? Se vocês quiserem um vídeo do meu inventário atualizado, deixa um comentário aí embaixo. Deixa um like nesse vídeo. Ativa as notificações. E é isso. Valeu demais por todo mundo que assistiu. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos, cara. E é isso. Vamos crescer o nosso canal. Vamos voltar aí. Tá explodindo o YouTube. Tamo junto, mano. Falou!